Oi galera, Papo Fuleiro Black Story, mais um vídeozinho pra conta agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a acessão do canal antes de mais nada Dá um likezinho no vídeo caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando deslike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito, se inscreva aí Ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre as semifinais de Copa do Brasil Mais de dentro do campo até do que de fora do campo Mas creio eu que vai ser o fiel da balança aí nesse jogo Flamengo e São Paulo Mas antes que eu comece esse conteúdo, solta a vinheta Fala aí galera, fala aí galera Papo Fuleiro, papo Fuleiro Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeozinho pra conta Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeozinho pra conta Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo Antes que eu comece esse conteúdo eu quero te convidar a multiplicar o seu dinheiro É rapaziada Gabriel Types Oficial Gabriel Types Oficial tem um grupo VIP Que você paga 100 reais Que pode parcelar até 18 vezes E você vai ter 24 horas de entrada 30 dias no mês Não somente com os palpites Mas sim aprendendo a apostar Aprendendo a administrar Sua banca E o Gabriel está com o projeto dos 100 Aos 1000 em 7 dias Que está dando green Nesses últimos 3 dias E aí daqui a pouco ele atinge a sua meta Lembrando que em 7 dias Não 7 dias corridos São 7 dias de entrada Porque quando ele acha que não deve dar entrada Ele deixa em off Ele só vai dar as que vão dar green Então vem participar Entra aqui na descrição desse vídeo Pois bem A cachorrada está em colorosa Jogos de hoje Flamengo e... Aliás, desculpa São Paulo e Flamengo Porque o jogo é no Morumbi Fluminense e Corinthians e Maracanã Como eu falei ontem na live Quero agradecer ontem Live ontem explodiu Muito obrigado pela participação de vocês É... Acho que mais dentro do campo Vamos ter uma diferença, né? Ou diferenças a ser tiradas Do que provavelmente dito fora do campo Por quê? Porque se você pegar lá Fluminense e Corinthians Existe ainda uma amizade De torcedores de Corinthians Com torcedores de Fluminense Que é a camisa 12 Com o pessoal da Yang Apesar da Gaviões Não ter parte dessa união Mas sempre dá uma quebrada Não tem aquele jogo totalmente de guerra Fica mais pela postura das torcidas No mesmo clube Do que provavelmente dito Desculpa Provavelmente dito De torcida contrária Já no jogo do Flamengo E São Paulo São Paulo e Flamengo A mesma coisa Torcida joga o Flamengo Independente São unidas E a raça fica ali De fora Temos esse Esse pacto de não ter caô Entre as torcidas do Flamengo Que vai ser colocada à prova hoje Caso ter alguma coisa Entre raça e independente Saber se a jovem vai se meter ou não Há exemplo do que foi Atlético Paranense e Flamengo Onde esteve lá Os caôs da jovem Flamengo Com os fanáticos E a raça se absteve Não se meteu Então acho que fica muito mais Dentro do gramado Essas diferenças Do que na arquibancada Por quê? Eu vejo nesse confronto De São Paulo e Flamengo O Flamengo favorito Apresenta o melhor futebol Tá mais embalado Que o São Paulo Mas a camisa do São Paulo É muito pesada A gente não tem como Ignorar isso Que há algum tempo atrás O próprio São Paulo Eliminou o Flamengo Em dois jogos Que no agregado Deu 5 a 1 Já no jogo do Corinthians E no caso do Fluminense E o Corinthians Maracanã Eu vejo o Fluminense Com uma leve vantagem Nesse confronto Do Maracanã Por quê? O Fluminense apresenta Um bom futebol Com o Diniz É inegável O Diniz coloca suas peças Onde ela tem que estar E com o que elas tem que fazer Eu comentei isso lá No grupo de membros E o Corinthians Ele tem um bom time Mas não tem um bom elenco As peças de reposição Do Corinthians Não estão alturas Aqueles que jogam E o grupo do Corinthians Ficou um pouco envelhecido Com as considerações De Renato Augusto De William Que já foi embora De Juliano O próprio Fagner Já está na pista Tem um tempão O Fábio Santos Também Cascudo Enfim Mas não se pode Ignorar a força do Corinthians Vocês viram Com o Atlético Goianiense Onde O Atlético Goianiense Meteu 2 a 0 Tomou essa patada de 4 a 1 E ficou fora Ficar de olhos abertos Com o Yuri Alberto O cara Não se desaprende A fazer gol O cara foi Goleador no Inter Não seria diferente No Corinthians Já que as pessoas Querem que o negócio Seja gol E hoje Instantâneo Colocou 3 minutos Enfim Então os confrontos Têm essa particularidade Eu vejo o Flamengo Favorito Para o confronto E vejo o Fluminense Favoritíssimo Nessa partida Do Maracanã Não sabemos a partida Do Neoquímica Nena Eu botei lá no grupo E vou expor Aqui para vocês Eu acho Que essa final Da Fla-Flu Eu acho Que essa final Da Fla-Flu Eu acho É um achismo É um achismo É um achismo Ah, tô aberto Depois vão me xingar Se fuder Tu falou Não, é um achismo Eu tenho o direito De achar alguma coisa Né Enfim E aí nós passamos aí Já para o final de semana Onde temos Botafogo E Flamengo No Leandro Santos Reclamaram muito Dos ingressos A 200 reais Né Mas foi o que eu falhei O Botafogo Entrou na dança aí Da tabela do brasileiro De visitante Ah, mas O Flamengo É regional Mas é um visitante Está visitando O estádio Nilton Santos Então o Botafogo Se fez valer Desses preços exorbitantes Que a torcida do Botafogo Paga quando vai jogar fora Quando o Botafogo Vai jogar fora Então eu acho Que o Botafogo Está na dele Porque a gente falou Não é pelo dinheiro Porque o Textor Né Não está precisando Desse dinheiro Para Para sobreviver Né E esse dinheiro Não vai para as finanças Do clube Né Tem uma porcentagem Lá Enfim Isso aí é outro assunto Então É É um jogo Que a gente vai ter Uma superioridade Do Flamengo Em campo O time do Flamengo É muito melhor Que do Botafogo Sem dúvidas E a pista A torcida do Flamengo Está um pouco À frente do Botafogo Mas é o que eu falo Não pode desmerecer A torcida do Botafogo Na pista Não pode desmerecer O time do Botafogo Em campo Afinal de contas No último confronto O Flamengo Não, mas o Flamengo Estava mal Tudo bem Mas foi 1x0 o Botafogo E o 6 pontos Foi para o Botafogo Né Enfim Então promete muito Essa semifinal Da Copa do Brasil A gente vai ficar atento Né E vamos ficar atento A esse Botafogo Do Flamengo No final de semana E a outros jogos brasileiros Né É E se surgir alguma coisa Algum fato novo Nós vamos tentar aqui Estar mostrando para vocês Com certeza Seja membro Seja membro do canal R$4,99 por mês Ou Isso pelo Youtube R$5,00 pelo Pix Ou R$5,00 do plano anual No plano anual Você tem alguns benefícios Participa do grupo Grupo Sorteio Onde sorteia esse material Do canal É Ou Material de seus patrocinadores Como Headcoach É A Brawler Enfim E aí cara Temos a festa de março A festa de 4 anos Do canal Papo Fulheiro Onde vai ser no local Com piscina Salão coberto É Churrasqueira Enfim Né E aí vamos ter lá Dois dias Começa dia 18 Desculpa Começa dia 18 Do 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 3 Às 8 da manhã E vai ter 19 do 3 Às 20 horas Comida liberada Bebida liberada Do refrigerante Água E cerveja Né E Grupo Pagode DJ Muita resenha bacana Sobre com a rapaziada ali Pessoas vão falar no dia Pessoas mais cascudas Enfim É uma Não é uma festa É um encontro Dos membros Do canal Papo Fulheiro E aí quem paga Pagou o anual Vai pagar 6 de 15 reais Começa agora No próximo Quinto dia útil Do mês de setembro São 6 parcelas De 15 reais Pô O que você faz no mês Com 15 reais Né O que você faz Com 90 reais Que é o total Numa noite Aí Nada né E pro mesmo Mensal 6 de 25 25 reais por mês Em 6 parcelas Que dá 150 reais Numa noite Também 150 reais Você não faz nada Se pagar a entrada Do local Vai pegar um balde Alguma coisa Acabou Não pega Não pega nada Então Vai ser muita interação E eu conto com vocês Lá Pra esse encontro Bacana aí Temos aí Folheiros de Sampa Temos aí O pessoal de Minas Que vem Temos aí O pessoal de Curitiba Enfim Vai ser Um dia 18 De muita alegria E um dia 19 De muita felicidade Por enquanto Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos Fiquem com essas imagens Fiquem com essas imagens Pessoas que nem tem vídeo Pessoas que nem tem ilustração Olha essas imagens aí Parabéns A São Paulo Flamengo Corízes e Fluminense Por estágios das semifinais Se liga aí Música 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 Música